Quanto mais o tempo passa Quem fala que eu não toco violão? Mas eu gosto de você E você não de olhar pra mim Eu não tenho certeza lá onde for Tem retorno nenhum aqui, ó Eu não teria medo de nenhuma canção Me deu o cu Falando em Dacu Magia do Boteco no ar Deixa o like e se inscreve no canal, Jair Hoje temos convidados, moço, que apresentam o pessoal É assim, quando a gente começa A gente tem uma filosofia da magia do boteco Sentam gente que nós não conhecemos No bar, né, nos botecos Então a gente se apresenta para o público Diga o nome, a rede social Manda um abraço para a Sushi e para a Sasha Pode dizer o seu nome aqui, moço Eu sou a Kel Abate Meu Insta é kel.abate.ofc Já tem Abate no nome Ela é açougueira? Será? É, é outro tipo Matadouro? Vai! O meu é Bruno Abate O meu Insta é o Bruno Abate O que eles já fazem aqui? Vamos lá! Só para desenrolar o assunto Eles são um casal casado Casal casado Que fazem filmes para pessoas com mais de 18 anos Para entretenimento do público Vocês trabalham na Marvel? Não É porque será que é um pessoal que faz filmes Eu digo, será que é o Harry Potter? É, ele é igualzinho o Harry Potter Ele é igualzinho o Harry Potter Putar varinha na sua mão aí, você se acalme Vamos tomar um negócio aqui Vamos tomar um negócio aqui Dona Banana aí, vamos Esse negócio é bom, hein? Dona Banana é a nossa parceira Ele gostou Quando vocês começaram a fazer filme pornô, gente? Filme? Há uns quatro anos Quatro anos Mas aí eu sempre quis saber Vocês trabalhavam com o que antes? Antigamente Eu acho que foi a crise A crise Foi na época da pandemia que pensou A pandemia deu uma crise em casa O Cabo falou, vamos filmar É, sua esposa, né? É Posso falar alguma coisa para a sua esposa? Pode, pode falar É verdade Deixa eu pegar uma retinidade É verdade Deixa eu beber mais um bolo Não, mas eu trabalhava com mineração Mineração de quê? De Bitcoin? Não De... De... Era sempre furando o negócio Sempre Mas é minério O homem é furadão É minério do abate, né? Trabalhava com minério de manganês Na Bahia Não entendi, de quê? Trabalhava manganês Manganês? O que é manganês? É um peixe Mas minera peixe, porra Caralho, os caras minera... É... Bitcoin Mineros Mineros É minério? E faz o quê? Caraca É uma pedra para fazer ferro Sim Mas você faz isso aonde? Na Bahia Na Bahia E a senhora também na Bahia? Não Eu só ficava em casa Como uma dondoca Dondoca de casa Uhum Só em casa Aí deu pandemia Disse Vamos gravar Mas aí vocês quiseram gravar Assim, porque A gente que vai Que tava ali o negocinho Deixa dar uma catucada de vez em quando Vai esconder o calango A gente quer fazer um vídeo Assim, alguma coisa E nunca fica bom Fica certo? Não, me diga uma coisa assim Vídeo caseiro Vamos lá Vai falar que não faz Quem que fez o... Vocês são casados há 25 anos, certo? É Junto há 25 Junto há 25 anos Ok Quando que decidiu gravar o primeiro filme pornô? Você falou assim Eu tenho o perfil de gravar o vídeo pornô Porque eu já gravei com minha mulher lá em casa Cara, acho que todo casal que tá assistindo já gravou Aí você bota aqui Vamos lá, arrochando Arrochando aqui, ó Mano Aí fala Vamos assistir depois Quando nós vamos ver É ridículo O pau tá desempenhado Pô, tem uns penteios sobrando A buceta da mulher tá Hummm Rapaz, não era assim A luz é ruim Quando eu me vejo Eu já me irrito com o cara que sou eu De que tabuco malamanhado da peste é isso aqui? Eu já tenho raiva de... Tu vai mostrar um vídeo esse rapaz? Não, eu tô aqui O que eu falei da mulher Ela mandou mensagem Vai que ela quer gravar um vídeo hoje É Na verdade pode ser que esteja gravando lá Uma vez eu botei Uma vez eu botei o celular em cima da estrada Fui com minha mulher Só aparecia meu cu Quando eu falei Era só meu cu Eu falei, rapaz, que cuzão gostoso Aí eu não me aguentei E batei pro meu cu mesmo Tá certo Mas antes de vocês gravarem assim pra site Pra essas coisas Vocês já se gravavam antes? É que a gente é swingueiro, né? A gente curte o swing Casamento liberal A gente começou no swing A gente começou no swing A gente gostava de filmar Pra poder mostrar pros outros Pra divulgar o trabalho O desenvolvimento E aí começou Na verdade Começou assim Por que o do vídeo? Por que do vídeo? Porque a gente tem uma rede social de swing, né? Antes Antes Eu não conheço não Qual é a rede social? Tem um nome? Ai, tem vários Tem vários Tem vários Tem uma que é mais conhecida Que é mais forte A marca pode arrochar um É Sexlog Tem Sexlog Dele Tudo culpa dele Vamos fazer um vídeo pornô Ele já ia no swing Ele já ia no swing Ele me convenceu a ir pro swing Primeiro E só 17, 18 anos Beleza Aí começou a gravar Aí começou a postar onde? E aí postava nesse No site No site E aí o pessoal começou Sempre Os vídeos nossos Ficavam no top Sim Na capa do site Era você Não, no top O pessoal gosta dos vídeos, né? Verdade O negócio é nós ganhar dinheiro com isso, então É verdade Se você é bom numa coisa Nunca faça de graça Quem diz isso é uma língua Eu posso falar um negócio agora Você não vai ficar chateado? Não Eu acho que eu já bati um pra vocês É que eu olhei bem pra você, galeguinho É o perfil do que eu procuro lá Eu boto lá Galeguinho do Pau Rosa Minerador Eu acho que eu já bati uma pra vocês, gente Agora você vê que eu sempre falo pros amigos meus Eu falo assim Mano, é esquisito você procurar um filme pornô E pesquisar o nome do cara É É estranho Eu acho estranho muito A não ser se o cara seja travesti Isso é verdade É Eu já procurei pra outra vez Mas nas abas Aí voltando Beleza Aí vocês jogaram em qual site vocês jogaram pro primeiro vídeo? Primeiro foi no CRS Os Amador Os Amador O CRS É um site Ah, a rede social De swing Volta pra isso E dá um dinheiro nessa rede social? Não Na rede social não Era só pra divulgar Era só pra divulgar Era só porque a gente gostava de se exibir Era só pra se mostrar A gente gostava de se exibir Sem armão Olha eu sem armão É Fazendo pilocóptero Pitorópsia Já veio pitorópsia? E como foi pra ti aceitar isso? Aceitar ir pro swing foi difícil Sim Demorou anos e anos pra me convencer Mas quando eu fui aí eu gostei e não parei mais Já era da puta Já era da puta Tava dredo dela Já tava em afloro Mas foi difícil Mas foi difícil Mas foi difícil E aí pros vídeos O que foi mais difícil pra senhora? Ir pros swings ou pros vídeos? Não Os vídeos foi muito fácil Porque eu sempre gostei de me exibir Mas começaram então Ah, você gosta de exibição A gente começou primeiro Primeiro no swing Beba mais Beba mais Isso Beba mais Começamos no swing E aí ela gostava muito de se exibir E aí ela fez um vídeo uma vez E bateu assim tipo umas 10 mil visualizações Assim em coisa de horas E tu contando piada E aí E tua irmã parou E aí ela começou a trabalhar no Entrei Foi convidada a entrar no Câmera PV Foi convidada por esse site Foi convidada a entrar Alguém viu E convidou ela Mas convidou só ela É, na época só ela Aí tu podia convidar alguém Sim Posso levar alguém Aí eu acho desleal Levar e não levar rola Mas eu sempre levei Eu sempre levei a rola junto A gente fez a sala A sala é dela Mas eu sempre trabalhei junto Ele sempre trabalhou junto A rola é tua Sim É verdade Tinha outras também Não era só a minha não Tinha algumas Tem várias Põe um raciocínio aqui Tá ficando um pouco pesado Vamos lá Dependendo da rola ficou pesado Mas aí começamos Começamos nesse A gente foi uma Que é boteco Cg Começamos nesse site De câmera Aí tu migrou Com que era monetizado Ele monetiza Ele ganha Eu ganho ainda Eu ganho por minuto Eu trabalho lá ainda Eu ganho por minuto Que a pessoa vem conversar comigo E às vezes só conversar mesmo Me diga uma coisa Eu esqueci seu nome Que é o Abate Não, mas seu nome de verdade Rafael Rafael Posso perguntar? Pergunte Tô com medo que ele é forte Ele é bombado Assim Ele coisa Você Ela coisa só com você Ou coisa com pessoas Atores Com outros atores também É Já viu de língua e sem língua? Sim Pois é O dele é com língua ou sem língua? Rapaz A minha namorada A minha namorada não A minha namorada tem a namorada na casa dela Ela não merece morar com você Não, é que é novo É recente É recente É recente É recente Eu não gosto de dar muita ousadia pro povo da rua Tudo tem limite, meu amigo Você vem, brincou E aí eu tenho mais uma dúvida Que eu sou cheio de dúvida Eu já consumi esse produto Eu já bati uma punheta pra ele Por que que o pau de vocês tá sempre duro? O pau desses caras não baixa O pau desses caras é ligado 220 Cara, porque nós, né, mosca? Ô gente Não Nós Dá uma amolecência Nós quem Te confidelizei isso aquele dia Mas você sabe Você tá gravando, né? Deu uma hora de monetismo Você sabe que nosso pau fica amolecendo Tipo assim, nós em casa Tamo lá pegando a cumada, né? E você tá ali no fraco Nosso pau dá uma amolela É porque tu tá ali no negócio com a mulher E tu sente um cheiro de feijão queimado Tu fala Porra, Dino desliguei a panela Esquecido, mano Não tem como tu ir lá desligar a panela e voltar E tá incrível Tu fala Caralho, desligou a panela Porra, deixei a geladeira aberta Porra, botar a roupa na água Você tá transando com quem? Com a diarista? Sua irmã tá precisando O que que você usa pra deixar o pau sempre duro? Fala, tem que usar alguma coisa Porque o pau dos caras do cinto Nunca tá bom Usa, usa, usa Usa o que? Joga pra nós Eu quero saber essa receita pra deixar meu pau duro Mulher, em casa você me aguarda Eu vou usar o que ele usa Às vezes a gente tem que usar Mas não é todo dia Mas a gente tem que usar Tem que usar Já peidaram em teu pau? Já Que falta de respeito né Ceará Peidar no pau da pessoa Tu parou Tu parou Tu parou Tu parou Tu parou Tu parou Mandar nos caras Não Aquele lá também O que tu ia mandar Já acontece Cara, mas beleza Aí beleza Aí tu trampava no negócio Quando monetizou o vídeo Tu falou Vamos ver só disso aqui Ah, demorou um pouco pra gente ver só disso Foi mesmo Ainda fica ali e tal Ficamos uns 4, 5 anos Demorou quanto tempo? Eu vou reformular a pergunta Demorou quanto tempo vocês trabalhar home office com isso? Demorou uns 4 anos Vocês gravam mais em casa? Sim Tipo, tem um lugar que vocês gostam de ir pra gravar A gente grava muito em casa A gente grava na praia A gente grava na praia A gente grava no carro Eu gravei no ônibus Agora na viagem Quando que era essa passagem? É só pra São Paulo Agora a discursão Sim E aí como nós alugamos ônibus E ficamos só na A gente A nossa turma Ficou toda na parte de baixo No leito Aí nós gravamos dentro do ônibus A turma inteira A turma inteira Tu imagina Olha Itapé Mirim Vocês caíram no meu concerto Eu quero pegar o Itapé Mirim Tu imagina tu entrar desavisado Vou ali com a toalha no ombro Do nada tu fica Rapaz Eu não sabia Tão comendo o cu do rapaz ali Fica Fica Você Contracena com outros caras Sim Vocês fingem ou tá gostando? Como é que funciona? Então Eu tenho sério problema De gravar só com quem eu quero Só com quem eu sinto tesão Eu falo pra eles Se eu não tiver Se eu não sentir tesão Eu não vou gravar Vai gravar, sim Então eu gosto muito Eu aproveito todas as gravações Mas você já fingiu alguma vez? Todas Eu fiz uma gravação Uma gravação só Que eu não me senti muito confortável Porque foi assim do susto A pessoa tava lá É É A pessoa tava lá Não, eu vi graça Não Eu tava de boa no ângulo Rola, rola, rola Eu falei, gente Eu vim fazer o EDM Do nada o cara bateu com a mão É por isso que tem É por isso que tem aqueles títulos lá Não sei quem Vem fazer a prova Foi quase isso Como é que eles falam? Vim não sei o que O instrutor comeu meu É desse jeito É quase isso E aí Tipo eu falei Ah, a pessoa veio Ah, eu não quero gravar e tal Tô começando agora Olha, não sei o que Não quer gravar Eu falei, olha Eu pensei comigo Todas as minhas amigas Conseguem fazer com pessoas Que ela marca Eu não conhece e é isso Por que que eu não posso, né? Foi tentar uma vez O cara era gente boa Era bonito Falei, vou tentar E aí eu fui tentar Só que tipo Não fiquei tão confortável Quanto eu Eu gostei também Eu curti também Mas não fiquei tão confortável Quanto eu fico normalmente Tudo isso não Mas gravou Gravou e saiu esse vídeo Gravei Eu quero ver ela desconfortável Saiu Saiu Vocês podem procurar lá Tem um vídeo em especial Como é que é o nome do título do vídeo? Não, não vou falar Opa Vai ter que procurar Eu desconfortável com um cara legal Bacuna Mas vocês vão notar Quando assistir vão notar Eu vou notar A pessoa tá Já tá Desculpa É foda fazer piada com ele aqui Pode fazer O cara é grande É verdade Aí não acaba comendo a mulher Aí a mulher tá só Mas você Poxa é a tua É que eu soube É que eu soube É que eu soube Não me conta, minha Até o filme que tu gravou Ei, caralho Pô Quando eu fui no grupo do FIFA Eu sou uma boa atriz Eu sou uma boa atriz Eu não Posso pedir uma coisa? O cara adorou Ele adorou o vídeo Ele diz que curtiu muito O que que acontece? Vai pedir o que? Pra botar o link? Não, eu vou pedir pra senhora Se você puder Dá uma gemida falsa pra nós Falsa, senhor Eu tenho uma gemida falsa Uma gemida falsa É difícil Eu consigo Ele tá aprendendo coisas Chupando garrafa E o gemendo falsa Não, cara Porque tem a gemida falsa Tem Ai, ai, ai Eu não sei se a mãe tá gozada Tá com dor de pé Ai, 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 ai Tá com siso Tá com furo no siso Cara, já aconteceu comigo A mulher tava nessa gritaria E tem aqueles grampos da cama Que os cara pregam no colchão assim Eu não sei não Pegou Na perna da menina Ela começou a gemida É bom que só a porra Uma vez eu comi minha mulher Nossa, casal novo Ah, vamos fazer um doideira Eu fui comer minha mulher Na pia da lavanderia Ah Mano, e eu botei ela em cima da pia da lavanderia E eu fui encaixar a pica E a pica não encaixava Porque eu sou baixinho E a mulher fica rádio E a mulher não É, eu sou baixo, moça E a pica não alcançava E eu aqui Mano, e aí eu de pau duro E a mulher espera E ela não conseguia pular Porque ela também é baixinha E ela não conseguia pular Eu falei, segura aí E a mulher ficou Eu fui lá no quintal Peguei duas caixinhas de coca pra calçar Aí eu botei as caixinhas de coca A coca é essa A coca é essa Aqueles engradadinhos Aí eu subi no engradado Aí a pica chegou a sua cabeça E olha que eu tomo E soco a cabeça Ai E eu tomo Aí eu falei Tô machucando Ela falou, não A torneira tá batendo na minha soca Era a torneira Da pia É verdade Vamos gemida pra nós Ai Ai Eu já vi Já vi Já bati uma pra isso Já vi Isso era áudio Só que você não tinha trincado a tela E aí Você grava com outras atrizes também? Grava com outras atrizes também Com outras meninas Mas você recebe convite tipo assim Quando o pessoal vê Pra te chamar Ah não, quero que você vinha gravar com Tipo, sei lá Um... É produtora que fala? Sim E convida vocês pra fazer vídeo lá também? Chama, chama Já chamava já É mesmo, mas vocês não aceitam Ah, pra gente não conversa É que não vale a pena pra gente Não vale não Não É verdade Você já viu um viado? Já Já O cara queria chegar nesse ponto Agora é a área dele Entendi tudo É o melhor caso aqui de São José dos Espinhais Uma época da minha vida eu sobrevivi só de viado Entido, ele vivia a base de viado O cara falou, ele falou viado ou viado? A base de viado Não espalhe Eu lhe conto as coisas Filha da puta Eu lhe conto as coisas Eu lhe conto as coisas É verdade Mas eu ainda quero um vídeo gay Quantos dias você já comeu assim? Bastante ou pouco? Não, não Foi na casa de swing Não, foi no vídeo Não pode swing Tem que ter vídeo seu comendo viado? Não, não Não, mas você comeu por necessidade ou por esporte? Tu comeu pra mim Por esporte Por esporte Por esporte Foi pra me agradar, na verdade Pode te agradar Foi Foi pra me agradar Tu viram comendo viado? Claro Lógico não Não, mas a vez foi um fetiche meu Não, é um fetiche meu Ah, a vez que você queria ver? É, eu queria Como é que você falou pra ele? Amor, como é um viado? É isso? É Como é que eu procuro esse minerador? Minerador baiano Eu só falei que eu tinha vontade Na tua forte Não, e aí, tipo assim Vamos lá Como é que foi a experiência com o meu viado? Ah, pra mim foi comum Foi normal É cu, né? Cu é cu, né? Cu sem século, será? Foi viola E aí, no momento que ele tava comendo o rapaz Você fez o que? Um café? Então, eu tava participando da situação, né? Eu tava participando também E aí, eu... Ai, como... Oxente Tava eu, ele... Não vai agir meio de novo, não Tava eu, ele... E o rapaz? E... Não... Eu... O rapaz e ele... É Que momento ele decidiu passar a pica no rapaz? Todo mundo brincando ali Todo mundo se divertindo Será? Todo mundo Exato É igual a parte de diversão E aí, na hora que começou Que ele foi mesmo ali fazer Eu fiquei sem... Eu não sabia Se eu olhava pra ele Se eu olhava pro rapaz Se eu... Eu não sabia Porque eu tava em êxtase Sim Eu olhava pro espelho do motel assim Tinha um espelho no teto? Tinha um espelho no teto Tinha um espelho no teto Mas você tá muito incrível Sim Mas você tá muito incrível Então, às vezes o caba vai no motel Que tem um espelho no teto Dá um... Eu olho no almoço O que você tá fazendo? Foi rápido Mas assim Agora vamos pegar um pouco mais pesado Beba mais Boa saca Beba mais Beba mais Beba mais Porque aqui normalmente Tá no assunto mais pesado Assim, você comeu o rapaz, certo? Sim Eu sou do rapaz Assim, bem distante Eu não fazia isso, mas mosca Há uma lenda Que quem come dá Não temos preconceito Não, não Esse vídeo também não tem, né, será? Assim Você... O cara quis descontar? Não 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 Agora tem que entrar naquela outra pergunta Será? A gente tá muito na parte profissional E a parentada? Os parentes... A família apoiou Tem almoço de família assim Sim Grava... Vamos gravar hoje à noite Aí amanhã vamos comer um empadão na casa de... Aí tipo assim, estão em casa almoçando Bota um vídeo Ah, eu fiz um vídeo novo Pessoal todo mundo Todo mundo sabe Os caras, principalmente Os caras, a família É Caraca, o meu sobrinho Esse senhor, o meu sobrinho Vem ver o pau do meu menino aqui, ó É Meu irmão Meu irmão vê um vídeo meu na primeira parte Ele manda pros amigos Caraca Meu irmão, meu irmão aqui, ó Imagina o grupo de família como é que é A gente com nós é animado Vai reclamando do sol do Teletubble escrito Bom dia aí, pra tu ver Caraca, sério Assina, assiste Assina, assina Assina, assina Mas, velho Ia falar? Não, o meu sobrinho esses dias Ele ligou E... Por vídeo Aí ele, tia, tudo bem? Eu, tudo bem? Trinta anos Eu, tudo bem? Ele, eu tô aqui no bar E aí eu falei que você era minha tia E tem muitos fãs seus aqui E eles não acreditam Então dá um oi pra eles aqui Aí eu... Dei oi assim Nossa, eles gritavam Eles gritavam na mesa Eu não acredito, é ela mesmo Uma vez aconteceu uma coisa meio que parecida A gente Não, eu fui no puteiro Não, eu fui no puteiro Começou, beba mais, beba mais Eu fui no puteiro E tava a mãe do amigo meu Acontece Acontece E eu falei pra ela Ele tá aqui em Ceará? Não, não tá lá Eu falei Você é a mãe do Rafael Ela falou Eu falei Mandou eu vir aqui E a senhora cobra a meia É a sua família Desculpa Caralho Caraca, mano Cara, aconteceu Tem que ter algum benefício Aconteceu uma cidade De, né? Como é aquele lugar Que tem a massagenzinha quentinha? A Gorete Gorete? Não Dá uma massagenzinha quentinha Essa nós contamos no próximo vídeo A da Gorete Não Eu conto a minha Se acalve Não, se acalve E daí a gente começou Com o começo da vida deles agora Agora a gente vai pra parte profissional A parte que maquia A parte que maquia Tem maquiagem nesse negócio? Às vezes tem, tem Principalmente as meninas São quantas câmeras Que gravam um vídeo pornô? Ah, depende, cara Depende A gente faz muito Amador Amador Eu gosto de Amador, sabe? Eu gosto daqueles vídeos que eu boto assim Corno dando o cu no posto De gasolina Eu também gosto desses vídeos É o que eu procuro Isso, eu procuro É o que eu procuro Corno dando o cu no posto de gasolina Pra tu abraço Não parece que eu falei Esse cara trabalhou comigo Esse cara era meu gerente Eu quero ver eles se fuderem Esses engraçados O único do cu, Gerardo? No Petalbras No Petalbras Quer que eu contasse? O dia que eu Eu fui naquele que Chega e abre a porta, né? Onde você foi? Hã? Onde? Tipo da Gorete Só que é uma franquia De massagem trântica? É franquia Aí chegou Aí tava assim meio chateado, né? Aí passa o pessoal, né? Fulana, mente o nome Não sei o que, mano Passou uma amiga de infância Morava lá na rua Ela era namorada De um brother meu Ou eu sou Juliana Eu digo É não, Marcela Ei, deixa eu te perguntar Teu pai ainda tem aquela distribuidora O cara só tá aí pra eu conversar E ela Não, não, ele não Ele não É trabalho, profissão Ela entrou E eu digo Teu pai ainda tem aquela distribuidora Eu tô devendo um gás lá Exatamente Como é que eu faço pra descontar esse gás Não sei o que E teve que rolar Porque se não rolasse, né? Ela fez só massagem Ou ela fez um filme? Eu fiquei devendo outro gás pro pai dela Eu fiz um pouquinho mais Mas já aconteceu isso aí Imagina tu encontrar uma professora Como não deve ser Encontrei uma vez no swing Um... 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 Agora essa história ficou boa Um ex-patrão O quê? É Da mineração? Não, não O cara com picareta nas costas No chapéu Um capa aqui a gente fez Eu fazia um serviço pra ele Encontrei com ele Você dois fazia um serviço pra ele? Não, eu fazia Eu na época já trabalhava com máquina E na época eu fiz um serviço pra ele Encontrei com ele no swing No swing? Como é que a sua mulher tem outro namorado? Como é que é pra você? Ah... Pra mim é normal De boa? É comum, né? É por causa da nossa profissão Mas é... É verdade que não pode ir no swing Sem nenhuma pessoa? Tem que solo? Pode ir Solteiro Pode ir Não deixar entrar uma vez É que depende Depende do dia Depende do dia Tem dia que não pode Tem dia que é de solteira e de solteiras É... É quando eu ia com o Careca Solteira pode ir sempre Solteira todo dia Tu ia muito com o Careca? Segurança? Eu ia muito, cara Muito com o Careca E aí... Eu vou contar isso aqui, Careca Nunca contei pra ninguém Parece o Wanderlei Silva O cara parece o Wanderlei Silva Tu viu ele no surinho também? É o teu ex-patrião mesmo Careca, conheço a sua pica Vai E aí eu e o Careca E aí uma vez Porra... Tipo assim... O Careca era o cara do desenrolo E aí ele encontrou duas garotas bem legais Que trabalhavam na noite E aí nós íamos no siena do pai dele É... Ele tinha um siena vermelho, lembra, Careca? Eles iam ouvindo Roberto Carlos Oxi... De swing, ouvindo Roberto Carlos Aí broxando no carro já Mano... E aí nós fomos um dia Eu, o Careca e duas meninas Que trabalhavam na noite O Careca arrumou pra nós Mano, nós cheguemos lá Aí me deu uma dor no coração Porque as tuas fizemos reserva Eu fui com uma garota E o Careca com outra Fizemos duas reservas No swing De casal Nós fomos na noite de casal E aí... Quando nós reentremos Aí somos casais E parará parará E aí mano Nós reentremos na parte só de casais E fomos comer pessoas Sim E aí o cara chegou na mina Que nem... A primeira vez que eu tinha encontrado ela E o cara falou bem assim Posso comer sua esposa? Falei... Meta a pica Ele perguntou pra Tru? Isso Aí eu posso comer a sua? Ele falou... Meta a pica também E aí eu comendo a mulher do cara E isso com a aliança E eu vendo que eles eram casados E a minha eu tinha acabado de conhecer Cara, tu mentiu pro cara, Ceará Me deu um remorso Tu levou um produto falsificado Com a swing, Ceará Eu levei Me deu um remorso E o cara... Nossa, tua mulher é muito gostosa De eu e a tua também É verdade Carai, Ceará Tu levou um produto falsificado Com a casa do swing Se você achou esse vídeo, irmão Faz mais de 15 anos que eu pedi Me desculpa Vamos fazer a parte 2? Vamos aí Tem uma história boa na parte 2? Tem umas historinhas mais... Você já viu o que você fala Menina Acho que isso aqui é demais pra mim Vestir minha roupa Eu vou me ir embora Então... Vamos falar do tamanho de pau na parte 2? Nossa... Deixa o like, se inscreve no canal Me segue no Instagram Felipe Mosca aí O teu Instagram? Que é o abate.ofc É... Que é o ponto abate.ofc Bateu duas vezes Vamos deixar aqui embaixo Duas vezes Bateu duas vezes O meu é arroba O Bruno Abate E pra bater uma punheta pra vocês Onde é que a gente acha disso? Acha no... Tem o Olifans dela Tem o Olifans Tem o Privacy Que é que é o Abate Tem na Xvig? Tem na Xvig Como é que é o Abate? Hã? Que é o Abate Que é o Abate Com o K? É, com o K Antes de gravar a parte 2 Eu vou dar uma pesquisada Vai ter um pedacinho Do filme deles pra vocês É um pedaço do filme Tem... Tem esse canal lá no iFood No iFood? Não Tem esse canal no iFood Tem esse canal no iFood É no iFood Eu entendi rápido Porra, eu entendi iFood Você pede referência de comer em casa iFood 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 Dependendo da proposta eu vou ter É Você se acalve isso Na parte 2 A gente vai ver o O Arromba Bate no iFood É fui não É nóis